Então, se vocês forem na internet fazer uma busca bem rápida nos sites do IBGE, nos sites do portal GLEDES e tal, facilmente vocês vão perceber outros dados aí que confirmam as desvantagens sociais, econômicas, políticas, culturais em pertencer à raça negra. Bem, então a gente tem dois autores muito interessantes, muito importantes para falar sobre a questão racial na sociologia, que é o primeiro, é o Gilberto Freire, em que ele escreve vários livros, mas o mais importante para a gente falar sobre isso é o Casa Grande Senzala. E nesse livro ele discorre sobre o Brasil escravagista, ele é um excelente escritor, escreve de uma maneira muito legal, ele é um clássico, né? E ele vem escrevendo um momento em que ele está respondendo às teorias eugênicas, que diziam que a mestiçagem era uma coisa ruim, né? Porque na mestiçagem se retiraria o pior de todas as raças, então o mestiço seria a degradação racial. Então, num momento que o brasileiro estava querendo constituir a sua própria identidade, isso era uma pedra, né? Assim, uma coisa muito horrível de a gente pensar da gente mesmo. E aí vem o Gilberto Freire falando que, sim, nós somos mestiços, mas isso é legal, né? Porque a mestiçagem retiraria o que há de melhor em todas as raças, não o que há de pior. E aí isso traz, assim, um fôlego novo para a discussão e esse ponto foi bem interessante. Só que o Gilberto Freire, para sustentar essa ideia da mestiçagem como uma coisa positiva e tal, ele acaba romantizando muito a escravidão no Brasil. Ele fala que a escravidão no Brasil não foi tão violenta quanto lá nos Estados Unidos. Ele fala muitas vezes na questão do amor entre senhores e escravas, né? Na questão dos filhos, né? Dos filhos dos senhores com as escravas, mostrar que ali havia uma harmonia racial. O que mais? A questão da amamentação também, né? Das mulheres negras darem de mamar para os filhos brancos dos seus donos. E como isso seria também visto como uma questão amorosa e tal. E ele vai descrevendo, assim, como há no Brasil uma harmonia entre as raças, né? Ele não fala nessas palavras em democracia racial, mas ele dá a entender. Ele dá a entender de que o Brasil, se há diferenças, essas diferenças seriam de classe e não uma questão fruto do racismo, por exemplo. Porque se aqui todo mundo é mestiço, então não tem como haver racismo no Brasil. Bem, aí, claro que essa é uma leitura bem resumida do Gilberto Freire, né? E aí a gente tem o Floresta Fernandes, que vai responder o Gilberto Freire. Ele vai fazer uma pesquisa em São Paulo, uma pesquisa com dados estatísticos e tal. E ele mostra que essa ideia de uma harmonia entre as raças, de uma democracia racial, seria um mito. Então, é um mito da democracia racial. E ele vem destruir essa ideia mostrando que, com dados estatísticos, como esses que eu mostrei no vídeo passado, né? Que os negros, eles não foram inseridos no mundo capitalista depois da sua libertação, né? Os negros foram excluídos, né? Então, no lugar dos negros vieram os imigrantes brancos e esses imigrantes europeus tomaram o lugar no trabalho mais qualificado nesse mundo capitalista que estava se construindo no Brasil. Então, ao contrário dos negros que foram escravizados, os brancos vinham da Europa já com a ética do trabalho, capitalista, sabendo, né, como ter essa disciplina do trabalho, da fábrica e tal. Enquanto que o negro não, né? Então, ao negro foi reservado a segregação. A segregação no morro, a segregação nas periferias e tal. Se a gente for pensar que a família é a instituição mais importante para a coesão social, para manter as pessoas juntas, amparadas umas às outras, os negros também não tiveram isso, né? Porque quando, em todo o processo de escravização, a instituição familiar foi toda destruída, né? Filhos e pais foram separados e tal. Então, quando eles foram libertos, eles também não tinham esses laços de ajuda mútua, né? O que mais? Uma outra coisa interessante é que o Florestal Fernandes fala sobre o processo de mestiçagem e como isso, na verdade, foi uma coisa que se mostrou muito mais negativa do que positiva do ponto de vista dele. E por quê? Porque no Brasil, o racismo se passa a se configurar a partir da tonalidade da pele, né? Então, quanto mais escura a pele for, mais o sujeito é vítima de violência racial. Então, aquelas pessoas que são negras, mas que têm a pele mais clara, acabam sendo vítima em menor potencial de vítima, mas continuam sendo, né? Então, ao invés desse grande grupo de negros se juntar para formar um grande movimento negro em busca de igualdade e tal, ao contrário, há uma separação. Então, é o que o Florestal Fernandes chama de inclusão, inclusão por exclusão. Então, você inclui aquela parte da sociedade, mas, na verdade, isso não é verdade, né? Não fica na prática, acaba não acontecendo isso. Os negros que têm a pele mais branca acabam sofrendo um processo de embranquecimento cultural muito grande, né? Para ser aceito na sociedade, ele passa por um processo de embranquecimento, realiza o cabelo, ele foge das religiões de matriz africana, nega o seu passado, fala dos seus antecedentes, dos seus antepassados europeus e não dos seus antepassados africanos. E pior, né, é que quando alguns desses negros chegam a uma posição de ascensão social, de mobilidade social para cima, eles são colocados como, olha, tá vendo? Se esse cara consegue chegar, vocês, o restante de toda a população negra, não conseguem porque não querem, né? Então, a regra confirmando, a exceção confirmando a regra, né? E isso desmobiliza muito o movimento negro, os negros acabam se separando, ao invés de se juntar, por causa da mestiçagem, né? Então, um grupo fica olhando torto para o outro, né? Não, você não é tão negro assim, você não faz parte do nosso grupo e tal. E a população branca discrimina a discriminação de todo jeito, né? E a cultura negra, ela, quando você fala, ah, mas ela se misturou à cultura branca, é verdade, né? Mas aquilo que passa a ser da cultura brasileira é aquilo que a população branca aceita. Então, o carnaval, legal, de aceito, né? A religião de matriz africana, não. A alimentação, sim. Entende o que eu quero dizer? Então, dependendo do interesse do branco, aquela parte da cultura negra é recebida. Dependendo da vontade, não é recebida. O que mais? Fora a questão de como a cultura branca, ela passa a usar os corpos negros como objetos de sexualidade, né? Então, o negro e a negra é vistos como um potencial, assim, sexual de prazer. Então, no carnaval, quando se percebe que as negras são colocadas como protagonistas, são protagonistas ou elas são objetos, né? Então, lá elas estão seminuas e aquele é o momento em que ela aparece. As filmagens, as filmagens sempre são muito impressionantes, né? Porque a cultura belíssima, a cultura africana se resume à câmera voltada à bunda da mulata. Então, isso é degradante, né? E é muito triste. E como isso revela, sim, que há racismo no Brasil e que essa harmonia entre as raças é pura ficção. Na verdade, segundo o Floresta Fernandes, o brasileiro tem vergonha de ser racista, então ele não fala, né? Em público, ele diz que não, nós somos racistas, mas em casa ele vai lá e conta piada, aquela coisa toda, né? O humor, como se no humor tudo valesse, né? Você continuar oprimindo aquele que já sofre por ser quem é através do humor e isso não é levado em consideração, como se isso não fizesse parte de todo um processo de exclusão, de diminuição, de opressão da população negra. Então, nós temos aí esses dois grandes autores. Talvez tenha mais alguns vídeos aí sobre a questão racial, tá bom?